E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje a gente vai fazer um pequeno tour por três salas de cinema, porque eu estou atrás dos combos do Batman. Eu visitei duas aqui de Porto Alegre e uma de São Leopoldo, que é a região metropolitana, e trouxe pra vocês em primeira mão os combos do Batman, que tem bastante brinde legal. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com outros batmaníacos, siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais e claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E nesse domingo maravilhoso de chuva a gente vai iniciar a nossa busca aos combos do Batman. A primeira rede de cinemas que a gente vai é na Cine System, lá de São Leopoldo, já que aqui em Porto Alegre não tem Cine System. Então vem com a gente! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a gente vai pra Cinépolis, de volta em Porto Alegre, pra pegar o copo do Batman. Vem com a gente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Finalmente cheguei aqui em casa, depois desse tour pelos cinemas, e eu vou mostrar aleatoriamente os brindes que eu consegui comprar. Eu vou começar com o copo da Cinépolis, que é esse daqui que veio com a expressão facial que muda aqui do Batman conforme a gente gira o copo. Ele é bem legal, os detalhes, inclusive, da máscara em plástico. E ele tem armadura, e aqui eu vou tirar pra vocês a tampinha, e vocês podem ver aqui com detalhes a máscara toda preta, feita em plástico. E eles também fizeram ela de desmontar pra facilitar, no caso, a higienização da peça. Se vocês botarem refrigerante, ou alguma coisa assim, ou se querem guardar, de repente, enfim, expor de alguma forma, ele é montável aqui. Aqui o copinho, vocês podem ver que a parte lateral tem o logotipo da Cinépolis, as redes sociais, no caso, aqui na lateral. Aqui está o desenho do Batman, né? Parece mais uma ilustração de quadrinhos em 2D. E aqui atrás ele muda de expressão e continua o mesmo. O canudinho, ele é preto também, pra combinar. E a parte de cima do copinho, que é todo preto por dentro, tem essa tampinha plástica. Ele é todo preto, pessoal. Então é bem interessante até guardar aqui na coleção, ou colocar mesmo o líquido que ele serve pra isso. Aqui tem um encaixe na parte de cima, onde a gente coloca o... Deixa eu virar aqui, deixa eu ver aqui que tá difícil de ver e colocar o canudo. A gente só centraliza aqui a figura do Batman. Olha só que legal. Ele mudando de expressão. Opa, pera aí, deixa eu centralizar direitinho aqui. Aí, ele mudando de expressão. Bom, o próximo copo que eu vou mostrar é da Rede Cinemark. Eles fizeram também os combos com os baldes de pipoca. Eu não trouxe aqueles combos que nada mais do que um papelão com impressão. Então eu não achei tão legal assim gastar tanto dinheiro pra comprar. Eu comprei sim os dois copos que eles fazem, duas versões de copo. E eles vendem também separado e eu trouxe os dois aqui. Esse aqui tá de costas, que eu vou mostrar. Não, eu vou começar com esse daqui. Todos os copos deles vêm com um ingresso. Olha só que legal, pessoal. Eu vou mostrar primeiro um ingresso. Eles são todos iguais. Ele é meio metalizado assim. E é com a arte do filme e com o pôster, né? Com o pôster original do filme. E na parte de trás, a pessoa, inclusive, pode botar a classificação, a poltrona. A pessoa pode preencher e personalizar com os dados pessoais. Enfim, pra marcar mesmo o dia, a data que assistir o filme no cinema. Você tem uma pequena sinopse. E aqui lembra realmente o ingresso com os picotes nas laterais. Muito bonito esse ingresso colecionável. Ele é metalizado. Ele não é em 3D, ele é só metalizado mesmo. E também, claro, vem esse copinho aqui. Também com a forma do Batman, lembrando um desenho. Um desenho em duas dimensões aqui, mas aqui só tem uma expressão. A parte de trás é lisa e tem o símbolo do Batman, o logotipo do Batman, em alto relevo. O canudo dele também é preto. E a parte de colocar o refrigerante, é só puxar aqui na cabeça e a pessoa pode encher aqui dentro de refrigerante. Ele não dá pra desmontar. Ele simplesmente é só essas duas peças que lembra muito um Lego, um bonequinho de Lego, de encaixe. Mas ele é bem graciosinho, bem bonitinho. E vem aqui o canudo e pode colocar seu refrigerante dentro. Continuando com outro copo que a Cinemark também estava distribuindo. Novamente vou mostrar aqui pra vocês. Veio o mesmo ingresso. Não tem diferença nenhuma. Não tem duas versões. Veio nesse plástico. Inclusive, tá escrito em espanhol. Acho que eles fizeram pra América Latina mesmo, né? Tá escrito em espanhol. Mas eu vou guardar porque tem o símbolo do Cinemark, enfim. Aquelas coisas loucas de colecionador. Novamente o ingresso, pra vocês verem, é igualzinho. Aí a pessoa preenche a frente e preenche o verso. Pra ficar com aquela recordação de quando assistiu filme nos cinemas. E eu particularmente gostei bastante desse copo, pessoal. Porque ele é todo, parece uma pedra, alguma coisa assim, em alto relevo. E tem essas sombras em preto, assim, que ressaltam muito mais os alto relevos do, no caso, Batman. Do Batmóvel, da Batcaverna. É muito legal. Na parte de baixo tem o símbolo da Cinemark e do Batman. O canudo, pra variar, também é um canudo preto. A parte de cima tem um novo símbolo do Batman. Agora é esse tipo de morcego aqui. E aqui, claro, é a entrada do canudo. E esse pote é todo assim, por dentro. Tem os altos e baixos relevos. Também muito bonito, realmente, pra coleção. Nem precisa usar, pode ali botar junto com os filmes do Batman. Que já vai fazer um belo efeito. Espero, né, que a Warner Brothers lance esse filme. Seja em Blu-ray, em DVD. Ou nos dois formatos, que não fique só no streaming. E agora, o último combo foi aquele que fez eu fazer toda essa loucura de sair correndo atrás dos combos. Que é o combo da rede Cine System. Que é o combo do capacete do Batman. Inclusive, coloque aqui embaixo nos comentários, se vocês encontraram esse capacete também na rede GNC Cinemas. Nesse da Cine System, além do combo do Batman, veio com esse pôster, assim. Veio no combo do Batman, no caso, esse pôster aqui. E veio também um ingresso colecionável. Mas ele era vendido apenas com a pipoca. Como eu já estava comprando um monte de pipoca, eu ia comprar pipoca em todo mundo. Eu só busquei o mini pôster, no caso, um cartazete, que é muito legal. Não indica em preto e branco, mas é preto e vermelho. Tudo a ver com o filme. Com o símbolo do Charada, misturado com a arte do perfil do Batman. Muito legal o logo aqui. Com certeza vai pra coleção e eu quero esse filme na coleção. E agora eu mostro pra vocês o balde de pipoca, que tem esse formato da máscara, né? No caso, da cabeça do Batman. Olha só, pessoal, os detalhes. Quem assistiu o filme, inclusive, vê essas laterais aqui com esse pequeno machucadinho. Também no filme, que parece que agora a máscara do novo Batman é de couro, é feita em couro. E o nariz é realmente a reprodução disso tudo aqui. As guampinhas no filme são um pouquinho mais atrás. Mas tudo bem, ficou bem legal, bem representativo. As expressões faciais direitinho, todas presentes. A parte de trás tem o símbolo do Batman em alto relevo. E tá escrito aqui somente nos cinemas. E tem a marca da Warner Brothers e não tem a marca no cinema. O que faz eu acreditar que esse capacete também esteja disponível na rede GNC de cinemas. Mas olha só que legal. E a parte de cima é a parte do compartimento de pipoca. Diferente dos outros, esse balde aqui não tem como abrir. Ele, na hora de higienizar, no caso, a pessoa vai ter que lavar normalmente e secar. Ainda as guampinhas também têm entradas aqui. Então tem que ter cuidado pra não entrar a pipoca e não ficar depositado ali dentro. Mas é isso, pessoal. É muito legal esse combo maravilhoso do Batman. O que vocês acharam dessa compra de brindes? Coloque aqui embaixo nos comentários. Inclusive se vocês também estão adquirindo esses pequenos mimos de cinema do filme do Batman. Inclusive eu sei que existe uma outra rede de cinemas que está disponibilizando o busto de balde de pipoca. Mas aqui em Porto Alegre essa rede não tem. Provavelmente eu vá conseguir depois lá pelo Mercado Livre, algum site, alguma coisa assim. Coloque aí aqui embaixo nos comentários também o que vocês acharam dessas minhas compras, dessas minhas loucuras de comprar as coisas do Batman. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho pra saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada à sua direita, tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá! Tchau!